Estou no BR no solão, rachando aqui o sol. Dizem que, ah, mas seu canal tem muitos inscritos. Mas ninguém vê mais aqui no BR diretão não. Solão quente aqui no talo aqui. Só tem um árbitro louco ali com nós. Tá louco. Então, salve para o Arthur Vídeos. Se inscreve lá no canal dele lá, o Homem de Ouro. Tá desanimado com o canal, não adianta. Tava de sol, agora tá chovendo já. Ainda bem que tem uma árvore aqui, dá para se esconder também. Ah, para acabar também. Mas aí, vida de flogueira é essa aqui no Arthur. Só o talinho, a chuva ali. Vai flogar um carro, quer dizer, ali. Nossa, tá louco. Bora ver aqui, não dá nada, não. Não tem preguiça. O que tem aqui no vídeo? Manda um salve para toda a galera, hein? Salve, amiga. Os loucos de nome. Os cororôs saem de fora aí, não entendem nada. Tem que falar o que esses loucos querem. Não adianta, não é? Tá camiseta aqui, Gunigal? Loucos de nome, beleza? Galerinha do Loucos de nome aqui. Filma aqui as costas da minha camiseta aqui. Vou fazer mais oito sols aqui das camisetas, Gunigal, no mês que vem. Filma aqui as costas. Estamos aqui na BR no salão, rachando aqui o sol. Ah, mas o seu canal tem muitos inscritos. Mas ninguém vê nós aqui na BR diretão, não. Solão quente aqui no Titalo aqui. Só tem uma árvore louca ali com nós. Tá louco. Aí você vai lá para cima, não fica no solão. Vai lá para cima, fica no sol, pegar uma cena melhor para a galera. E isso aí ninguém vê, né? E isso aí ninguém vê, né? Os caras loucos ali. E é isso aí, né, gurizada? Segunda progada do ano aqui no 5.3, ó. Vai vendo. Foda no 5.3, os caras que estão de Wagner. E o doido aqui, e outro doido aqui. Estou aqui no Titalo 5.3. Caxia de Sony Pote. E acompanha o de merda nas madrugadas, aquela ali, ó. Vai saber o que faz. Muda a faixa aí, jovem. Bota uma faixa, dois da hora. Olha o cara aí, o homem. Vai, gurizada. Depois eu vou fazer um vídeozinho top aí pra vocês, hein. Vamos ver o que vai sair hoje. Vê que o sol refresca aqui. Estamos aqui no Titalo 5.3, onde os cururus falam que não é o 5.3. Aí eu tive que mostrar... Mostrar... O mapa aí. Não adianta, né? Vamos ver o que vai vir aí. Não adianta. Aí vai vendo. Vamos escutar a vibe do momento. Falou, aquela curvinha ali fica massa. Uma cena de lá pra cá, hein. Tá doido. Fala, gurizada. Vamos esperar os caminhões virem aqui agora. Não adianta. Manda um salve pro Arthur Vídeos. Se inscreve lá no canal dele lá, o Homem de Ouro. Tá desanimado com o canal, não adianta. Vem flogar só pela emoção, né? Não é pro canal, não. Só pela emoção. Não adianta. Não adianta. Falou? Vamos ficar com os videozinhos top. O Arthur. Nossa, o vlog é louco. Mãe um salve no canal. Mãe um salve no canal e. Mãe um salve no canal. Mãe um salve no canal. whereаются noiciones. Mas e é doido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?